Música Pela ordem, presidente. Pois não. Quero complementar a sua indicação do quebra-mola, perto da quadular também, o qual também eu fiz, acho que o vereador Pirunga também, né, tivemos essa ideia também, e o senhor também, mais uma vez, pedindo, realmente uma necessidade mesmo, que seja colocado o quebra-mola lá na via, porque os carros estão passando em alta velocidade ali. Quero complementar também, Gabriel, pelo prestígio dos funcionários públicos, né, que trabalharam aí no carnaval, também quero complementar todo o pessoal da parte da limpeza, as garis, os motoristas, o pessoal da saúde, o qual eu tive, durante esses dias, a oportunidade de estar junto de manhã, no posto de saúde, vendo o trabalho de toda a equipe de saúde, o pessoal do Mochirifado, que às vezes, deixam, né, o seu lazer, as suas horas, para poder descansar para o trabalho no outro dia. Também quero complementar todo o funcionário público, que trabalhou em prol da limpeza e do atendimento do nosso município. Senhor presidente, quero complementar também, em questão dos maquinários, também tive algumas pessoas que me procuraram, lógico, que não acreditaram que nós, vereadores, seríamos capazes de não deixar máquinas trabalhar para alguém, mas também algumas pessoas me vieram questionar o que estão sendo esses comentários, isso é ruim, a gente pede aí, o pessoal, né, que tem os comandos, que não se deixe levar por esse assunto, porque fica ruim para nós, estamos aqui falando isso, falando no nome de secretários, falando, né, porque eu acho que não tem essa necessidade, muito pelo contrário, estamos três anos que a gente ficou aqui, a gente viu o maquinário trabalhando, o caminhão trabalhando para todo lado, acho que não seria essa hora, esse momento que nós impediríamos, e nem temos, essa capacidade de impedir máquinas, ou qualquer serviço que seja prestado para os servidores, ou também para toda a população, sendo que se faça corretamente, porque ilegal realmente não pode se fazer, mas se estiver fazendo dentro das legalidades, acho que vereador, não sou contra, eu não sou contra, hora alguma, e eu quero agradecer as pessoas que me procuraram, para me alertar a esse ponto, e dizer aqui que pode me procurar a qualquer momento, para qualquer pedido de maquinários. Quero cumprimentar também o secretário de estradas, do município de Engaí, o qual eu fiz um pedido de parceria, nas desvizas do município de Engaí Luminárias, onde que a máquina pôde fazer alguns serviços, para que ajudem, ajudem, nossos fazendeiros, os ônibus escolares, carro de saúde, os leiteiros, alguns lugares que não estavam muito bons, então, foi feita uma ligação, entre o secretário de estradas da cidade de Engaí, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, pelo apoio, essa parceria de trabalhar junto, que é em prol de toda a população. Obrigado, presidente. Senhor presidente,